Olá pessoal, hoje eu recebo o casal amigo de Itinha e Getúlio Chanoski, juntamente com o doutor, querido doutor José Carlos Safi, que já estiveram aqui em outras oportunidades separados, hoje retornam juntos para falar sobre o prêmio Padre Antônio, que acontece em Itú no dia 11 de setembro. A de Itinha, o Getúlio e o doutor Safi integram a comissão organizadora do evento. Bem-vindos, bem-vindo Itinha, Getúlio, doutor Safi mais uma vez. Obrigado. Mais um prêmio Padre Antônio, não é? E esse ano parece que é especial porque estamos celebrando os 200 anos do nascimento do Padre Bento, não é? Sim, nós estamos agora na nossa nona edição do prêmio Padre Antônio, o padre que antecedeu o Padre Bento. E este ano o prêmio vai ter uma roupagem diferente. Ao longo dos anos, ao longo desses nove anos, nós fazíamos anualmente lá no SimComércio a cerimônia, onde nós íamos a fundo na vida dos agraciados. O prêmio Padre Antônio é um prêmio que foi elaborado pela Saci junto com a empresa Padovani para homenagear profissionais de saúde das mais variadas áreas de atuação que dignificam e enaltecem o nome de Itú. Este ano, o nosso grande homenageado é o Padre Bento. Afinal, minha nação é uma comemoração redonda. Duas grandes datas. 200 anos do nascimento do Padre Bento e 150 anos do Sim. Quando o Padre Bento disse, sim, eu vou fazer este papel de servir a Deus, é o apóstolo da caridade. E aos 50 anos de idade, o Padre Bento, até os 92, teve toda uma jornada de histórias de amor com os seus pacientes. Então, nós não podíamos perder essa oportunidade. O prêmio Padre Antônio viu nessa cerimônia a oportunidade de agradecer Padre Bento. Então, para quem não é de Itú, quem é de Itú conhece bem essa história do Padre Antônio e do Padre Bento, que são dois padres diferentes e importantes para Itú. Mas quem é de Fora, das cidades de Fora e nos assistem, eu ia pedir para vocês contarem um pouco da vida do Padre Antônio, quem foi o Padre Antônio e quem foi o Padre Bento. Quem começa? Então, eu vou começar com o Padre Antônio. Tá bom. Foi porque nasceu primeiro. Nasceu primeiro. A gente hoje está falando assim, Antônio e Bento. Essa expressão está cada vez mais pegando no nosso coração. Padre Antônio nasceu em 1752 e morreu em 1825. Quando o Padre Antônio morreu, Padre Bento tinha oito anos. Oito anos. Oito anos. Padre Antônio era uma pessoa muito rude, avarenta, trabalhava na lavoura, uma família muito enricada, cheia de posses. Para vocês terem uma ideia, quando o Padre Antônio completou seis anos de idade, eles foram morar na Chácara do Rosário, onde hoje vive a família da professora Carolina Pacheco. Então, Padre Antônio teve essa formação dentro da lavoura, da roça. E por influência de padres franciscanos, ele elevou o seu pensamento, elevou a sua alma, seguiu, se fez padre. E, em 1808, ele criou um complexo do seu próprio recurso financeiro, que incluía o Hospital dos Lázaros, a Capela do Horto, um local que era uma horta, que servia o hospital e a cidade, e fez um local que seria uma pousada para pessoas que iam de Porto Feliz a Campinas, Campinas na Porto Feliz, poderem se hospedar. Isto é, Padre Antônio criou um santuário, que era um local de cuidar, onde pacientes com ranceníase, desconstruídos pela sua doença, tanto é uma desconstrução que a gente fala em todas as dimensões. A ranceníase desconstruía o ser humano na sua dimensão física, emocional, espiritual, social e familiar. Muito preconceito, né, doutor? Muito preconceito. Era uma chaga de alma, não era só uma chaga física. E Padre Antônio teve todo esse olhar de cuidar, de compaixão, de amorosidade, que é a essência do cuidado. E cuidou desses pacientes por 17 anos. Aí Padre Antônio teve um AVC. O Hospital dos Lázaros continuou existindo. Só que durante 44 anos, esse hospital, Mirna, eu não digo que ele ficou abandonado, mas ele ficou sem a essência do cuidador. E aí, 44 anos após a morte do Padre Antônio, Padre Bento, aos 50 anos de idade, 1869, disse, sim, eu vou continuar o trabalho nesse hospital. E foi pra lá e ficou mais 42 anos cuidando. Você imaginou uma pessoa como o Padre Bento, aos 50 anos de idade, dizendo um sim, que deu sentido a centenas e centenas e centenas de pacientes com rancelíase. E ele, pelo que o senhor está falando, então ele demorou pra ter esse sim, né? De Tinha, que é especialista em Padre Bento aí. Ele chegou a ter oportunidade de ir pra lá algumas vezes antes e não foi, né? Não foi. Ele foi convidado pela Câmara de Itu a pegar, né? A assumir o leprosário, mas ele de jeito nenhum, porque o Padre Bento tinha pavor. Ele tinha um temor muito sério em relação à lepra, né? Aquele tempo se falava lepra, morfeia, mas, na verdade, hoje nós falamos anseníase, né? Então, ele, com aquele pavor, ele queria, ele não queria aceitar. Mas aí, em sonho, ele viu que precisava, alguém precisava cuidar daqueles filhinhos dele, como ele falava. São meus filhinhos. e ele conseguiu entrar no leprosário e foi muito bonito. Eu imagino a cena, sabe, Mirna? Ele chegando lá, ele falou, vim morar com vocês. Então, é de arrepiar. Então, nós estamos comemorando os 200 anos de Padre Bento. 200 anos e 108 anos de sua morte. Então, mas é tão difícil. A gente fica alegre, feliz, mas uma trajetória longa para essa causa do Padre Bento acontecer lá em Roma, no Vaticano. No processo de beatificação e penalização, né? Então, todo cuidado é pouco. A igreja, a gente reconhece isso como cristã. É lento. Porque, Ditinha, o Padre Bento cuidou 42 anos dos doentes de ranceníase e não pegou, não desenvolveu a igrejação. Aí está um grande milagre. Porque ele ia buscar os morféticos que estavam pelas estradas caídas. Ele ia buscar, ele curava as feridas, as chagas, e curava a alma também de cada leproso. E ele, por muitos e muitos anos, ele se dedicou àquele. quando ele entrou no leprosário, que ele falou, vim morar com vocês, ele sabia que não ia ter mais volta. Ele não queria mais sair de lá. Então, foi assim, uma história de amor, de doação, de humildade, de corresponsabilidade. Entrega. Entrega. Você veja o fato que você comentou, inclusive, padres, dois padres. Até fica um tanto confuso, Padre Bento, Padre Antônio. Nos tempos remotos, vamos dizer assim, quem cuidava muito nas pequenas cidades eram as freiras e os padres. Tinha poucos médicos. Então, essa doação, esse... Então, eu vejo o Padre Bento uma pessoa de posses, fazendeiro, uma vida regada, que ia me deixar aquela vida para receber o quê? Um punhado de doentes e um pequeno casebre para manter. Quer dizer, isso é uma ideia. Só que, como é coisa de Deus, de padre, e por isso que a gente tem certeza que eles vão ter um lugarinho especial, e a gente até diz Bento e Antônio, para mim, é São Santos. Por quê? É uma... Na nossa religião, nós somos católicos, a gente aprende, por exemplo, o que é a transfiguração. Quando você aceita ou tira um diploma, assim, o teu trabalho, você faz as divulgações, mas você sabe que vai ter uma responsabilidade com o que acontece aqui. Assim, é um padre. Ele estuda, com o assim, Jesus chega, falei, eu sou Jesus. E daí? Aí ele se transfigura, ele mostra o que é ser Jesus. Assim é um padre que segue os caminhos e dois padres e muitas freiras, Márcio Teodoro, que também é uma universidade santa. Eu acredito que entende o que é essa transfiguração, porque aí eu vou saber o que vai acontecer. Se o padre Bento soubesse, quando seria difícil os seus 40 e poucos anos com o sancelinho, talvez, realmente, ele não assumisse. E você e a Ditinha integram também a comissão organizadora da Semana Padre Bento, que acontece na Câmara. Eu queria que vocês explicassem essa diferença dos dois prêmios. Um é o prêmio Padre Antônio, que é o que a gente está comentando hoje aqui, e existe também uma semana na cidade e uma semana dedicada ao Padre Bento, é isso? Anualmente, todo mês de setembro, se reúne para uma semana Padre Bento, para a gente fazer uma programação com a parte espiritual, entrega da medalha, diploma, Padre Bento. Essa semana se destinam a, como diriam, se destinam a gente lembrar do Padre Bento, lembrar do que ele foi da causa, pôr a causa para fora, mas nós não conseguimos, porque, olha, você veja pelo tempo, 200 anos de nascimento, 108 de sua morte, nós não conseguimos ainda nem que ele seja beatificado. É um processo muito longo, muito lento, que é o processo que lá em Roma são estudiosos, teólogos que analisam. Até agora nunca veio nenhuma correspondência que não foi aceito, mas também não foi, não seguiu. Nada confirmando. Nós temos um postulador lá, Dr. Valderi, postulador é Dr. Valderi e Hildeman, um advogado que ele mora em Roma e ele é que está com o processo, né? Passa por ele, ele passa para analistas e teólogos e depois é que vai para o Vaticano da causa do santo. E esse processo vem caminhando desde 2003, não é? Não, é mais tempo. Logo que ele morreu, eu acredito de ter 3, 4 anos depois que ele morreu. Já teve um pequeno caminhar, né? Já teve um pequeno caminhar. Tanto que está na 52ª semana. na 52ª semana Padre Bento, isso. Então, nós estamos felizes porque é uma data redonda de 200 anos, mas ao mesmo tempo ficamos amargurados porque não acontece a beatificação. Mas todo mundo sabe que é um processo longo mesmo, não é? Temos que esperar o Vaticano, não é? E só ficar na torcida. A nossa espera. A minha, por exemplo, eu sempre digo para eles que Roma, o Vaticano quer milagre, testemunhado, né? Mas se você, Dr. Saif, está aí, pode dizer, o grande milagre, gente, eu sempre digo que já aconteceu, erradicou a doença. A misericórdia divina atendendo talvez o pedido de um padre ou dos padres, essa doença hoje tem cura. Isso é um grande milagre. As pessoas se acabavam com essa doença. Era uma dor infinita para as famílias que ficavam abandonadas e o doente ia ser reconfigurado. confinado. Foi fugido. Só isso de ter na bondade de Deus exterminado a doença que hoje tem cura, gente, é o maior milagre que pode ter no mundo. E eu sempre coloco padre Bento e padre Antônio. Então, vamos agora então falar um pouquinho da programação que vocês estão preparando aí para o prêmio padre Antônio que homenageia este ano o padre Bento. Isso. Exatamente. Muito bem. Dia 11 de setembro a SACI com a empresa Padovani e contando com o apoio da Onco e Tu, do Coral Vozes de Tu e da Prefeitura de Tu. Nós vamos realizar dia 11 de setembro às sete horas da noite duas superconferências. Na prefeitura, no auditório da prefeitura. Naquele auditório bonito, novo, lá da Secretaria de Educação da prefeitura. Um lugar mágico. 400 lugares confortáveis, uma estrutura invejável. Nós vamos ter duas palestras. uma é da Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da Tarsila do Amaral. E a outra palestra a seguir é da médica, geriatra e paliativista, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu acredito que esses dois nomes dessas mulheres são, acho que, as duas mulheres que a gente, nos tempos modernos, assim, não digo só que está em evidência, mas são dois nomes muito marcantes da mulher brasileira nos tempos de hoje. E por que Tarsilinha? Porque a Tarsila do Amaral, em 1931, a avó da Tarsilinha, a Tarsila do Amaral, a avó da Tarsilinha, da Amaral, a famosa Tarsila do Amaral, em 1931, 20 anos depois da morte de Padre Bento, atendendo a um pedido, a mãe da Tarsila pediu para a filha, filha, faz uma obra, uma tela de Padre Bento para mim. E ela fez essa tela de Padre Bento em 1931. Esse quadro está hoje no hospital Padre Bento em Guarulhos, que é um hospital de referência em Hansenias. Então, nós vamos fazer essa comunhão entre essa interessante história, que inclui Tarsila do Amaral, e a doutora Ana Cláudia, que nos tempos de hoje representa, da melhor maneira possível, o que é a essência de Padre Bento. Porque a doutora Ana Cláudia, ela é um ícone hoje, ela é uma bandeira. A doutora Ana Cláudia, hoje, é uma escola no estado de arte de cuidar. principalmente no cuidado paliativo. Ela escreveu um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Inclusive, tem no YouTube um vídeo dela falando sobre esse mesmo assunto. Tem TED, tem vários vídeos. A Ana Cláudia, ela fala com o coração. Ela é uma mulher muito simples. A Ana Cláudia, a vida inteira dela foi uma entrega. Tudo na vida da Ana Cláudia foi uma entrega. muito sacrifício. Eu falo menina para ela. Ela era uma pessoa brilhante, Ana Cláudia. Mas ela é nova? Ela é nova. E ela traz no coração e na alma dela a essência de Padre Bento. Não é sem motivo que elas foram convidadas. Então, nós vamos juntar. Olha que comunhão bacana. Uma história interessante porque, veja, não bastasse toda essa história de amor de Padre Bento, olha que sorte que tu teve foi pintado por Tarsila do Amaral. A pedido de quem o senhor falou? Da mãe da Tarsila. Ah, da mãe. No caso, seria a bisavó da Tarsilinha. Que era devota de Padre Bento. Esse pedido foi feito 20 anos depois que Padre Bento faleceu. E o senhor sabe se ela fez com base em alguma fotografia? Sim, eu acredito que nessa única foto histórica de Padre Bento. porque ele era avesso a fotos, eu não gostava. Então, o pai do professor Peri Black, que fez, enquanto eu conversava com ele, ele foi esboçando. E dali saiu o retrato dele. Mas é o único retrato que a gente tem. E a Tarsila se inspirou nesse retrato. Isso, porque era a única imagem. O Padre Antônio a gente não tem nenhuma imagem. A gente não sabe como é o Padre Antônio. Como era fisicamente, né? Não sabemos. E doutor Safi, parece que as vagas, as inscrições também foram feitas para o evento de forma a dar uma privilegiada nas instituições que têm a mesma intenção de cuidar do Padre Bento. É isso? Isso mesmo. Tem uma expressão que eu gostei muito. Ir ao encontro do conceito de Padre Bento. Então, o que nós fizemos? Nós contemplamos em torno de umas 30, 40 instituições que trabalham com essa essência do cuidar. E nós premiamos eles, presenteamos eles com 180 vagas das 400 que tem na auditória. Então, nós criamos uma pré-inscrição, trabalhamos com a ideia de equidade. Eu gosto muito dessa expressão, por isso que eu estou falando, olhando para lá. Equidade. Vários asilos, várias instituições que vocês nem imaginam que põem o coração à disposição, a serviço do próximo, que se eu falo que seriam pessoas ou instituições, que Padre Bento ficaria muito feliz se estivesse nessa cerimônia. Então, nós abrimos uma pré-inscrição para mais ou menos 180 vagas e abrimos do dia 5 de agosto, já com divulgação em aberto para a população, outras 220 vagas para serem preenchidas e assistidas assim com muita contemplação. Que já devem estar aí se esgotando, né? Sim, 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 sim. Nós temos o sonho de ver a casa cheia. Sim, isso vai acontecer, nós não temos dúvida. Nós temos alguns outros sonhos, de repente, se tiver muita procura, quem sabe, um telão, né? Do lado de fora? Do lado de fora? Olha aí! Isso para nós é um sonho, né? Vamos ver, vamos ver, vamos sentir o andar da carruagem. E o Padre Bento, ele tinha também, ele tem o título de apóstolo da caridade, né? Servo de Deus. Que essas instituições todas também estão aí ligadas com a caridade, né? Com cuidar. Sim, entrega. São instituições que trabalham com entrega, amor, compaixão, sem fita métrica. É um amor incondicional. Muito bem. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. Nós queremos agradecer. Trazer essa programação do Prêmio Padre Antônio, que é um presentão aí para a cidade, não é? E dizer que sucesso, né? No dia da... Temos convidado a cidade de Salto também para estar presente com a gente, por que não? Claro. Cidades e irmãs, tá certo. Cidades e irmãs. Obrigada, Ditinha, obrigada, Getúlio, obrigada, Doutor Safi. E parabéns pelo trabalho que a Saci realiza em Itu, valorizando os tesouros que Itu tem. Como o Padre Antônio e o Padre Bento. Histórias de amor, né? Histórias de amor nunca podem ser esquecidas. Disse tudo, disse tudo, Doutor Safi. Muito obrigada, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia, você sabe, é sempre muito importante para mim. A gente se vê na semana que vem. Eu e você, lado a lado, há cinco anos. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.